Você está com dúvida em como escrever a introdução do seu TCC? O que deve constar nessa introdução? Quais são os elementos que devem constar nessa introdução? Quantos parágrafos você deve escrever? Quantas páginas você deve escrever? Meu nome é Alexandre Neves e neste vídeo eu vou mostrar para você o que é necessário conter na introdução do seu trabalho de conclusão de curso e quais são os elementos principais que devem ser abordados nessa introdução. Então, a pergunta que ficou aí é sobre o que você vai escrever na introdução do seu TCC. Para isso, você deve redigir na introdução sempre em terceira pessoa, utilizando os verbos no passado, porque o trabalho, teoricamente, já foi concluído. Então, nas condições que você estabelece para poder escrever, já coloca todos os verbos que você for utilizar já nessa terceira pessoa com estando sempre no passado. O primeiro parágrafo que você vai escrever é o parágrafo da justificativa. Na realidade, não é um parágrafo. São três parágrafos. Onde você vai procurar contextualizar o seu trabalho baseado no quê? É baseado no seu tema. Então, busca através de fatos, fatos históricos, trabalhos anteriores e também estatísticas para poder colocar isso daí como uma justificativa, porque ela vai ser a relevância do seu trabalho. E também qual é a repercussão que esse trabalho pode gerar quando ele for publicado. O tema. Num parágrafo, você vai colocar o tema de forma bem objetiva, sem ficar enchendo linguiça. Você vai colocar ali o que você buscou com relação ao seu trabalho, explanando exatamente qual foi a ideia básica para poder chegar nisso daí. Num outro parágrafo, você vai colocar qual é o problema. Então, nesse parágrafo do problema, você vai apresentar exatamente o que vai ter que ser resolvido. Qual o problema que vai ter que ser resolvido, que está relacionado com o tema que você escolheu. Geralmente, costuma-se utilizar pronomes para poder destacar o problema. E um ponto de interrogação no final. Então, como, quando, qual, onde, por quê, são os pronomes que você pode utilizar para poder colocar nesse parágrafo aí que está relatando sobre o problema. Logo depois, vem o objetivo geral. Então, um parágrafo você destina na sua introdução para poder apresentar o objetivo do trabalho. E utilizar aquela ideia que eu tinha passado. Sempre trabalhar com o verbo no infinitivo. E acrescentar o tema dentro do seu objetivo geral. Então, quer dizer, você vai ter um verbo terminado em a, é, ir, or, mais o teu tema relacionado ao que você quer fazer. Nos objetivos específicos, você vai destinar ali três parágrafos. Por quê? Um para cada objetivo. E o tema, ele vai ser quebrado em três partes. Na realidade, o objetivo geral, ele depende dos objetivos específicos para poderem ser alcançados. Para poder ser alcançado. Então, você quebra o tema do seu trabalho em três partes, onde cada uma delas vai corresponder a um objetivo específico. Daí, você dá uma prévia de cada capítulo do seu trabalho. Que, na realidade, é. Você está pegando cada um dos objetivos específicos. Você vai montar a sua fundamentação teórica baseada em cima desses objetivos específicos. Que vai compor o quê? Que vai compor cada capítulo do seu trabalho. Dessa forma, o que você vai poder abordar já vai ficar evidenciado. Até para você poder montar um cronograma a partir desse momento. Depois, você vai destacar qual é o tipo da pesquisa. Então, se ela vai ser uma pesquisa de caráter exploratório. Se ela vai ser descritiva. Se você vai usar uma abordagem quantitativa. Uma abordagem qualitativa. Então, aqui é onde você vai fazer uma ideia básica. De qual vai ser o tipo de pesquisa que você vai utilizar no trabalho. Não adianta você escolher só a pesquisa quantitativa. Pela facilidade que você vai ter em tabular respostas. Por quê? Você vai precisar exatamente buscar atingir o seu objetivo geral. E para isso, você tem todos os outros elementos que vão compor essa condição. Depois, você pode escrever um parágrafo relacionado sobre a hipótese. Quer dizer, qual é uma visão inicial para a solução do problema. Aqui você pode destacar a condição onde você já tem ali uma ideia do que pode ser feito para poder resolver esse problema que você está estudando. O que você está pesquisando. Pode dar uma previsão com uma prévia da conclusão. Aqui fala da prévia da conclusão, mas é o seguinte. Você vai destacar aqui três parágrafos sobre a conclusão da pesquisa. que eles vão ser só dirigidos ali no final, depois que terminar o trabalho. Então, você já tem uma ideia de como vai compor toda a sua introdução. E quando chegar nessa prévia da conclusão, você já vai deixar ali três parágrafos já na condição onde você vai escrever qual foi a conclusão que você chegou no parágrafo. Além disso, também você pode colocar na parte da prévia da conclusão, o destaque principal do que você conseguiu ou não conseguiu em relação aos objetivos. Então, já pode dar ali uma ideia se você conseguiu atingir ou não conseguiu atingir o que você propôs inicialmente no trabalho. Nos outros vídeos, eu vou estar falando sobre como utilizar o resumo na fundamentação teórica. Como você montar a sua fundamentação teórica. E a partir daí, poder colocar as condições que são relevantes e importantes para a redação de todo o seu TCC. Eu espero que vocês tenham gostado, que você tenha gostado desse vídeo. Não deixa de se inscrever no canal se você não é inscrito. E deixa o seu joinha aí no vídeo. E até a próxima.